Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Se não tiver, é só confiar em Deus que tudo vai ficar bem. Dê Nadejá, como sempre, nós vamos agradecer o nosso Salvador Jesus Cristo, por mais um ano que passou, que Ele nos deu a capacidade de estarmos aqui. Então, o meu agradecimento vai para o meu Salvador Jesus Cristo, para o nosso Salvador. Muito obrigada, meu Deus, por tudo que eu vivi no ano 2023, que ficou para trás. E agradecer por esse novo ano que está iniciando, que é o 2024. Queremos que todas vocês tenham um ano repleto de muita paz, de muita saúde e de muito amor. Porque o nosso Salvador Jesus Cristo, Ele nos propõe tudo isso. Então, o meu agradecimento é dEle. Muito obrigada, meu Deus, pela minha família, por os meus amigos, por todos os filhos do nosso Salvador Jesus Cristo. Então, minha gratidão é do meu Salvador. E vocês, menina, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que vocês estão assistindo esse vídeo. O meu agradecimento a todos vocês. Começando assim, ó, com aquele abraço, aquele beijo espalhado no coração de cada uma de vocês. E vocês que estão caindo de paraquedas, continuam caindo, cai, cai, balão, aqui no Ateliê WJ. Meninas, hoje eu estou trazendo aqui mais um projeto para nós iniciar o nosso 2024. E essa semana é a primeira semana de janeiro. Então, eu quero estar aqui, ó, juntinha, coladinha com vocês, meninas. Nós finalizou a última semana de 2023 com nossos pesos de porta, que são peças simples, mas vendável. Então, nós finalizou com nossos pesos de porta, lindo, maravilhoso, que o último vídeo foi nós fazendo esses copos de leite. Então, esse aqui foi a última peça de 2023, a última semana. Então, está aqui as nossas peças lindas, maravilhosas. Hoje nós vamos iniciar 2024, a primeira semana, com o pezinho de porta, que são peças vendável, fácil de fazer e tudo de bom. Então, nós vamos iniciar com esse lindo peso de porta, que é a nossa sintopéia bombom, meninas. Olha que fofura que nós vamos fazer hoje. Menino, menina, vocês brincam aí usando todos os seus retalhinhos, que eu tenho certeza que sobrou muito retalho das peças que nós fizemos esse ano todo. Então, vamos usar todos os nossos retalhinhos, fazendo essas belezuras, que é a nossa sintopéia bombom, pezinho de porta, ok? Então, vamos lá para a nossa primeira aulinha de 2024. Não é isso, meninas? Então, vamos iniciar nossa aulinha com muito amor, com gratidão a Deus e eu, com muito gratidão a todas vocês, que estão aqui juntinha comigo no Ateliê WJ. Esse canal, menina, não é da Geni, mas sim de todas vocês. Então, eu só tenho a agradecer. Então, vamos iniciar nossa aulinha. Vem comigo e vamos que vamos! Então, meninas, para nós iniciar nossa aulinha, nós vamos precisar do seguinte material. Primeiramente, nós vamos trabalhar aqui com círculo. É só círculo. Então, para nós fazer a cabecinha da nossa sintopéia, eu estou usando aqui um círculo. Um círculo de 16 centímetros de diâmetro. 16 centímetros. Não vamos usar máquina de costura, porque quem está iniciando vai poder fazer coisas maravilhosas. Começar aí o seu ano de 2024 com muita disposição, com muito vigor para começar montando o seu, trazendo os seus objetivos à prática. Porque Deus deu esse dom, esse talento para cada uma de nós. Então, às vezes, as meninas falam assim, ah, mas eu tenho que comprar uma máquina. Não! Começa a ser a máquina. Com o dinheiro que vocês faturar do trabalhinho de vocês, vocês já compram a máquina de vocês, ok? Então, vamos começar. A cabecinha da nossa sintopéia é um círculo de 16 centímetros. Você vai cortar uma vez. 16 centímetros na malha, cor da pele ou no algodão cru. Qualquer tecido, ou até um tricoline branco, um pêssego, dá para você fazer, ok? Vocês usam aí a criatividade de vocês. Então, cabeça, um círculo de 16 centímetros. Agora, vamos lá. Para o corpinho, você vai usar um círculo de 14 centímetros para o corpo. Um círculo de 14 centímetros, vocês vão cortar quatro vezes. Quatro vezes esse círculo de 14 centímetros. Eu estou trabalhando no tricoline, mas já fiz essa aqui, ó. Eu fiz no cetim. Ficou linda. Então, vocês podem estar usando aí os retalhinhos de vocês e trabalhar com o que vocês tiverem. Então, um círculo de 14 centímetros, vocês vão cortar quatro vezes, que é para o corpinho. Quatro vezes, que é esses quatro círculos aqui, corpinho. 14 centímetros. Aí, você vai cortar para o rabinho um círculo de 12 centímetros, o tamanho de um CD. 12 centímetros para o rabinho, uma vez só. Para cada citopeia, claro, né? Então, uma vez, que é para o rabinho, 12 centímetros. É um tamanho, uma circunferência de um CD. Então, olha só para vocês verem que fácil de fazer essa peça, que é tudo círculo. Para as patinhas, as patinhas, você vai cortar um círculo de 7 centímetros, 10 vezes. Que é 10 patinhas. Que cada lado vem 5 patinhas. Então, você vai cortar um círculo de 7 centímetros, 10 vezes. Patinha. 7 centímetros, 10 vezes. Aqui, para fazer as ateninhas, que é esses fuxiquinhos aqui, você vai cortar um círculo de 5,5. 5,5, 6 vezes. Que é 3 pomponzinhos para cada ateninha. Então, vocês vão cortar 6 vezes uma circunferência de 5,5. Ok? Então, vamos lá agora para a nossa montagem. Então, aqui. Para mim fazer, eu vou fazer aqui a cabecinha junto com vocês, porque a forma que eu fazer a cabecinha vai ser todas essas outras peças, todas iguais. Não tem diferença para fazer o fuxico. Então, aqui, ó. Eu dobro aqui o meu tecido. Eu dobro aqui. Isso é o jeito que eu faço. Mas vocês podem estar riscando dessa forma com o tecido aqui aberto, ó. Vocês podem estar colocando o círculo e riscar aqui a volta toda. Eu gosto de fazer assim. Eu gosto de dobrar aqui o meu tecido. Dobra aqui o meu círculo ao meio. Coloco aqui. E risco. E vamos cortar aqui, em cima do risco. Quem está iniciando, querer colocar um alfinetinho aqui para ajudar, pode colocar, tá? Então, cortei aqui o meu círculo. Aqui é a cabecinha. Vamos lá. Vou pegar aqui uma linha com a... A minha agulha com a linha. Uso uma linha forte. Pode ser a linha de pipa. A 10, ela é boa, mas coloca duas linhas, né? Ou a linha de poliamida, que é a melhor, que eu gosto de trabalhar. Então, vamos aqui iniciar o nosso fuxico. Eu gosto de fazer aqui o meu primeiro arremate, aqui no começo. Que eu sinto mais segurança. E vou fazer aqui um chuliado a volta toda. Não precisa ser pontinho muito pequenininho. E esse procedimento aqui, você vai fazer em todos os círculos. Olha que fácil de fazer. Gasta bem pouco. O lucro é maravilhoso, porque peso de porta vende bastante. Todas nós sabemos disso. Gasta bem pouco. 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 Aqui eu estou usando a malha, porque a malha estica. Se vocês for usar no tecido para fazer a cabecinha, vocês aumentam um pouquinho o círculo, porque a malha estica. E se vocês for fazer no tecido, ela vai ficar pequena. Então, vai ficar do tamanho do corpinho, né? E a cabecinha tem que ser um pouquinho maior. Então, se vocês for usar a malha, é o mesmo tamanho. Se vocês for usar no tecido, vocês aumentam um meio centímetro, ok? Então, fiz aqui o círculo. Vou pegar aqui o meu plumante. Vou pegar aqui o plumante. Para nós encher aqui a cabecinha. A cabecinha tem que ficar bem cheinha. Isso aqui é todas as outras peças, né? Todos os outros círculos, vocês vão fazer isso aqui. Seguro aqui. Vou fazer o meu arremate. Eu acho que vai aparecer um pouquinho, vai dar um zoom aqui a ver na minha voz. É porque o meu ventilador está ligado, meninas. Porque está muito quente. Agora, se precisar, vocês não fecham totalmente. E se precisar aqui, ó, vocês colocam um... Vocês vão colocando um plumante aqui, de acordo com a necessidade que o seu círculo for pedindo. Vai arrumando o plumante aqui dentro, ó. Vai ajeitando. Vai ficar bem bonitinha essa cabecinha, ó. Gente, uma pecinha bem fácil de fazer. Muito fácil. Bem bacana mesmo. Vai ajeitando o plumante. A cabecinha fica bem bonitinha. Então, ficou assim a nossa cabecinha. Fizemos isso aqui, ó, a cabecinha. Vamos reservar a nossa cabecinha aqui e vamos montar a nossa base. A nossa base, olha aqui, é uma caixinha de leite. Coloquei bastante areia aqui na minha caixinha de leite. Revesti com papel, ou pode ser um tecido. E passei bastante cola, bastante fita adesiva aqui, ó. É... como é que fala? Durex. Passei bastante. Então, tá aqui bem arrumadinha, bem encapadinha aqui no papel. Agora, aqui, ó, eu pego um pedacinho de manta acrílica, mas você pode fazer sem também. Isso aqui é opcional. Não é necessário, mas eu gosto. E vou colocar aqui pra ficar mais fofinha aqui em cima. Lembrando que tem que pôr a cola aqui pra segurar ao meio, pra essa manta não ficar solta. Mas isso aqui é opcional, viu, gente? Não precisa vocês fazerem se vocês não querem. Eu gosto que fica mais fofinha isso aqui. Tá aqui coladinha a nossa mantinha. É porque eu faço muito sofazinho e eu ponho a manta pra ficar fofinho e eu já peguei essa, digamos, uma mania, né? Mas isso aqui é opcional, não é necessário, tá? Fiz isso aqui, agora o que que eu vou fazer? Vou reservar o nosso pezinho. Deixa eu pegar aqui minha fita, que eu sou mestre pra pegar as coisas e trazer pela metade. Agora, o nosso tecido pra nós encapar aqui a nossa caixinha de leite, ele tá medindo. 47 de altura por 36 de largura. 47 de altura por 36 de largura. Então, o que que eu vou fazer? Quem tem máquina, pode fazer aqui uma barrinha na máquina, só nas duas laterais aqui. Nas duas laterais de... De 36. Então, você faz uma barrinha aqui, uma aqui nessa ponta, outra nessa e só em uma lateral aqui, né? Mas, quem não tem máquina, eu vou fazer toda a mão aqui, toda colando, pra vocês verem que dá pra fazer. Então, vou passando uma colinha aqui, e vou dobrar pra gente fazer aqui uma barrinha. Pra vocês verem, meninas, que isso aqui, que peso de porta lindo, caprichado, lindo, maravilhoso, e sem precisar usar máquina. Então, vamos lá. Vou fazer nessa outra lateralzinha aqui, só uma barrinha, porque aqui precisa um acabamento. Vocês podem estar usando também um viés, aí vai do gosto de vocês. Vamos fazer aqui também, porque o acabamento, como eu falo pra vocês, o acabamento das nossas peças, meninas, faz toda a diferença. Não adianta vocês fazerem uma peça bonita e mal acabada, né? Eu tiro por mim. Quando a gente vai comprar algo, a gente quer uma coisa bem bacana, né? Então, a mesma coisa é as pessoas. Quando elas vão comprar... Ó, tá aqui feito a barrinha. Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó, vou virar aqui ao direito. E vou colocar um acabamentozinho aqui pra ficar bonitinho. Mas isso aqui também, eu tô colocando aqui, ó, uma rentinha flu-flu. Mas isso aqui, meninas, é opcional, tá? Vocês vão entender o porquê que eu tô colocando essa rentinha aqui. Vocês podem estar pôr numa pasta manaria, você pode estar colocando uma fita, ou pode não colocar nada, como eu fiz os outros e não coloquei. Isso aqui agrega valores. A peça fica mais linda. Porque detalhes, é só agregar valores e o seu trabalho ficar mais bonito. Só é isso. Deixa eu pegar aqui uma cola. Eu acho que a minha aqui tá acabando. Ainda bem que tá aqui pertinho, meninas. Eu tô ficando mestre pra tá... É porque aqui nesse ateliê aqui no quarto, meninas, tá meio... As coisas ficam mais lá no outro. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui a nossa caixinha. Aqui tá o meu lado fofinho. Eu vou virar para baixo. Centralizando aqui no meio. Você vai medir aqui. Treze. Mais um pouquinho. Treze. Treze. Medindo aqui o meio. Doze e meio. Doze e meio. Então, eu vou vir aqui. Tá aqui, né? Desse jeitinho. O meu lado fofinho, eu coloquei aqui para baixo. Agora, eu vou vir aqui. Vou colar o lado que eu não fiz a barrinha. Primeiro. Agora, eu venho com o lado que tá feita a barrinha. Pra ficar esse acabamento aqui. Colando muito bem colado. Desse jeitinho. Agora, aqui, ó. Eu vou unir aqui, ó. Só colando, gente. Olha para vocês verem que dá para fazer peças lindas só colando. Vou unir aqui também. Fica desse jeito. Agora, aqui, eu vou tombar aqui para cima. E o que que eu vou fazer aqui? Vou juntar isso aqui, ó. Você pode estar passando aqui um alinhavo como você pode estar amarrando. Eu vou fazer um alinhavo que eu acho que é mais rápido. Mas, você pode estar amarrando também. Você pode juntar aqui, ó. E amarrar. Passei o meu alinhavinho aqui. E junto. E faço o arremate. Olha aqui. Fica desse jeito. Vamos fazer aqui do outro ladinho. Deixa eu baixar aqui mais um pouquinho que eu tô achando que vai estar pegando bacana aqui. Aí. Vou vir aqui novamente, ó. Junto aqui bem certinho. E faço o meu alinhavinho aqui. Dou aqui o meu primeiro pontinho. E vou alinhavar. Passei aqui o meu alinhavo. Puxo. Puxo e vou enrolar a linha aqui, ó. Dar umas voltinhas aqui. E faço aqui um arremate. Lembrando que isso aqui vocês podem estar amarrando também. Então, aqui já ficou um bombom. Por isso que é a sintopeia bombom. Olha que lindo. Só isso aqui, ó. Vocês podem estar usando flores aqui em cima. Vocês podem estar colocando outro bichinho, gatinho. Eu vou trazer, gente, muita coisa bacana aqui. De peso de porta pra nós. Então, tá pronto aqui, né? O nosso bombom. Então, agora, vamos lá. Vamos pra nossa montagem. É... Pra as perninhas, eu tô usando aqui cinco pedaços de cordão, barbante, cadastro, enfim. Deixa eu medir aqui. Cinco pedaços de cordão ou barbante ou cadastro. Ou pode usar uma fita também de setinha, aquela número um, pra fazer as perninhas. De vinte. Eu cortei com vinte e cinco centímetros. Porque eu vou fazer uns nozinhos aqui nas pontinhas. Eu gosto das minhas peças, gente, com acabamento bem bacana. Passa aqui o nozinho. E agora, eu vou usar os pezinhos, que é os fuchiquinhos, que eu já passei as medidas aí pra você. Coloco um pontinho de cola aqui. Tirar aqui o excesso. E colo esse nozinho aqui no meio. E colo aqui com a outra. Tirar o excesso aqui as pontinhas do barbante, né? E colo aqui no meio. Então, tá aqui as nossas perninhas. Pra que eu faça um acabamento bem bonitinho aqui nessas perninhas, eu tô usando o limpador de cachimbo. O limpador de cachimbo, gente, é maravilhoso pra gente fazer esses acabamentos nas nossas peças. Fácil de trabalhar, muito bom de trabalhar. E fica um acabamento assim, perfeito. Vem aqui nas perninhas, aqui nos pezinhos. Passa aqui um fiozinho de cola bem pouquinho. A voltinha aqui, ó. Vem com o meu limpador de cachimbo. Olha que fácil de trabalhar. Olha isso, meninas. E olha o acabamento, gente. Olha isso que maravilha que fica. Olha o acabamento. Gente, trabalhar com o limpador de cachimbo é maravilhoso. Se aí na cidade de vocês for difícil vocês encontrar, eu tenho aqui no ateliê, tá? Esse ano vai ter muito, muito material aqui no ateliê, tá? Quem querer tá adquirindo. Tanto faz as peças como os material aqui do ateliê. É só você estar me chamando aqui no WhatsApp. O WhatsApp aqui do ateliê é o 11-989-520-847. Eu só não posso atender ligações. Mas vocês podem estar deixando mensagem por escrita. Vocês podem estar deixando áudio. Que assim que eu puder, eu respondo vocês. A mesma coisa, vocês não esquecem, meninas, de compartilhar os vídeos. Deixar o joinha de vocês. Ativar o sininho das notificações. E os comentários eu leio com todo carinho. E deixo lá o coraçãozinho de agradecimento. Então, fizemos aqui. Isso aqui a gente vai fazer cinco vezes. A gente vai precisar de cinco perninhas. Então, aqui tá nossas patinhas da nossa citopeia. Vamos reservar nossas patinhas. E vamos pra a montagem da nossa citopeia. Então, ó. O que eu falei pra vocês. Aqui, ó. É cinco... Seis... É... Círculos que é o do... O da anteninha. E o corpinho. O corpinho que é os quatro. Maior. E o rabinho que é o menor. Já trouxe aqui tudo cheio. Já pronto. Pra o vídeo não ficar muito longo. Muito cansativo. Que é o mesmo processo que nós fizemos na cabecinha. Fiz um fuxico. Enchi com plumante. E é isso aqui. Agora vamos aqui montar a nossa anteninha. Tem que segurar. Pra essa... Pra essa cola... Adirir aqui, ó. Segura. O segredo, meninas, da cola quente é segurar. Então, tá aqui uma anteninha. Vou fazer a mesma coisa com a outra. Lembrando que você pode tá fazendo... É... Toda de uma cor. Mas se vocês querem fazer assim de duas coro... Você vai... É... Intercalando. Olhando bem direitinho as cores. E é bom porque a gente usa todos os nossos retalhinhos. Segura, segura, segura. Então, é três fuxiquinhos em cada anteninha. A mesma coisa. Vou fazer aqui o nosso acabamento... Com o nosso... Limpador de cachimbo. Passa aqui um fiozinho de cola. Vem aqui. E com o acabamento perfeito, lindo. Muito bonitinho. No caso, vocês fazem com mais tempo, com calma. Tá? No vídeo, a gente não pode demorar muito, então... Olha que amorzinho que fica. E esse rosa ficou tudo de lindo, né meninas? Olha que maravilha trabalhar com o limpador de cachimbo. Que amor que é. Que facilidade. Prático demais. Olha que amorzinho. Então, tá aqui as nossas anteninhas prontas. Então, vamos lá. Aqui vocês vai medir aqui, ó. Aonde vocês vai querer. Vou virar aqui pra mim. Colocar aqui, ó. Um pouquinho de cola. Já procuro colocar e segurar as duas ao mesmo tempo. Segura. Amei fazer essa aqui, meninas. Amei, amei, amei. Olha que amor. Vou fazer o acabamento do mesmo jeitinho aqui com o limpador de cachimbo. Cuidado com a cola, pra não sujar a pecinha de vocês. E ela aqui, ó. Já dá mais uma segurança aqui, ó. Pra firmar mais essas anteninhas aqui, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Olha que amorzinho. Vamos reservar aqui o nosso rostinho. E já tá... Depois só é nós pintar o olhinho, o boquinha. Vamos reservar. Agora vamos pra nossa montagem. Olha que amor. O nosso bombom ficou. Olha isso. Olha que fofura. Eu vou pintar primeiro aqui o rostinho com vocês. Eu tô usando aqui a caneta permanente da Acrilex. Vocês podem estar usando a tinta também. O olhinho da Sintopeia é um pouquinho grande. Não é um olhinho muito pequenininho. Eu faço aqui aleatoriamente. Mas vocês marcam aí, meninas. Tá? Olhinho. Essa caneta, ela tem duas pontas. Tem essa pontinha mais fina e tem essa pontinha mais grossa. A pontinha mais fina, eu vou aqui fazer, ó. Dois cíliozinhos. Também não precisa ser muito pequenininho. A marcaçãozinha aqui da sobraceira. Tá? Deixa eu ver aqui o narizinho. O narizinho eu fiz aqui com a canetinha vermelha. Fiz aqui um coraçãozinho e preenchi. Não vou pintar bem direitinho, pode o vídeo não ficar muito grande. E aqui eu faço a marcaçãozinha da boca, ó. Simplesmente fazendo assim, ó, uns risquinhos. Como que seja a pontinha, né? A boquinha. Agora, aqui eu faço um sorrisinho. E tá pronto o nosso rostinho. Depois eu faço o pontinho de luz. Ficou desse jeito. Aqui, agora eu vou colar a primeira parte, a cabecinha aqui, ó. Bem aqui, rente com o... Aqui é a base da caixinha. Bem rente aqui, ó. Passo cola. Não passa cola na cabeça toda, só aqui. E vou colocar ela aqui bem rente assim, ó. Desse jeito aqui. Coloquei aqui a cabecinha. Lembrando que tem que segurar para colar. Mas aqui eu não tenho muito tempo. Agora, eu venho aqui com a primeira perninha. A primeira perninha. Coloco aqui. Medindo para ficar a mesma altura aqui, ó. Agora, eu venho com o círculo do corpinho. Passo a cola só aqui. E venho e encaixo aqui, ó. Desse jeito. Tem que segurar bastante, mas aqui eu não tenho muito tempo. Venho aqui com a outra perninha. Encaixo aqui. Levanto aqui e coloco um pouquinho de cola. Venho aqui com a outra. Passo a colinha aqui. E encaixo ela aqui. Desse jeitinho. Venho aqui com a outra perninha. Coloco aqui. Lembrando para ficar todas na mesma altura. Coloco ela aqui. Venho com a outra. Vai intercalando. Se vocês for fazer de duas cores. Olha bastante as cores que vocês estão trabalhando. Encaixo aqui. E já está formando a nossa formiguinha. A nossa sintopeia. Olha que linda. Que linda que está ficando. Venho aqui com a nossa outra perninha. Encaixo aqui. Medindo para ficar toda na mesma altura. Venho aqui. Encaixo ela aqui. Olha que fácil. Que prático. Que bom de fazer. Essa sintopeia. Deixa eu pegar aqui uma cola. Agora, por último. O rabinho. Venho aqui. Coloco a última perninha. E. Comecei com a rosa. Vou finalizar com a rosa. Comecei a primeira perninha rosa. Finalizei com a rosa. Antercalando. Agora, segura. Para ficar todas bem firmes. Aqui a gente tem que esperar, meninas. Secar bem seco. Essa cola. Agora, eu vou vir aqui com o nosso limpador de cachimbo. Qual foi? Eu usei o rosa. Não tenho mais rosa. Vou finalizar isso aqui com o laranja. Vai ficar lindo também. Eu vou colocar o laranja com o roxinho aqui. Agora, para mim fazer esse acabamento aqui, eu faço desta forma. Eu coloco dois fios aqui do limpador de cachimbo e vou decalando aqui. Trançando ele desta forma. Era para ser os rosa, mas como eu não estou encontrando eles aqui, eu vou com esse mesmo. Só para vocês verem. E também vai ficar bonito. Fiz um. Só torcendo um assim no outro. Olha que fácil trabalhar com o limpador de cachimbo. Isso aqui dá para fazer cada rosa linda, meninas. Você nem imagina as fofuras que isso aqui dá para fazer. Lembrando que se vocês não acharem na cidade de vocês, eu tenho aqui no ateliê. Isso aqui é só para a gente fazer os acabamentos. Agora, vamos lá. Para nós fazer esses acabamentos aqui, para ficar bem bacana. Mas lembrando que isso aqui é tudo. Vocês podem estar usando a criatividade de vocês aí e fazendo o acabamento com outros materiais. A gente aqui passa da ideia para vocês, mas vocês aí usam a criatividade de vocês e faz coisas maravilhosas. O limpador de cachimbo. O limpador de cachimbo é bom porque para fazer esse tipo de acabamento de muitas peças, eles são muito bons mesmo. E fica assim, uns acabamentos incríveis. Ó, fica muito lindo, gente. E muito prático. Você dobra aqui, ó. Põe um fiozinho de cola. E é muito fácil de trabalhar com eles. Olha, que amor. E não gasta muito, gente. Não fica uma peça muito cara para você... Você gasta pouco. O lucro é maravilhoso. Eu sempre falo, vocês têm que procurar material. Muito bom de trabalhar. Que suas peças ficam lindas. E vocês gastam pouco. E o lucro é incrível. E sempre, meninas, traz novidade. Novidade. O que faz o seu trabalho, você vender bem as suas coisas, é sempre você estar tendo novidade. Novidade no mercado é incrível. Olha que amor, gente. Olha que acabamento perfeito. Isso aqui eu chamo de perfeição. Porque é perfeito mesmo. Eu valorizo muito o meu trabalho. Muito mesmo eu valorizo. Porque eu capricho no meu trabalho. Olha isso. É o que eu falo para vocês. O artesanato é amor. O artesanato é você fazer com muito amor. É isso que é o gostoso. Porque se você coloca amor, não tem como dar errado, gente. Olha que coisa mais linda que fica. Valorizo o trabalho de vocês aí. Agora aqui, ó. Essas duas patinhas, a primeira. Cabecinha tinha que ficar mais. Mas é o que eu falo. Não deu tempo eu ficar segurando bastante para secar. Porque quanto mais ela ficar mais tombadinha assim, mais bonitinha ela fica. As duas primeiras patinhas, eu vou colar elas aqui, ó. Vocês podem estar deixando soltinha, tá? Isso aí, é vocês que decidem. Mas eu acho que elas coladinhas assim, ó. Elas dão um charme melhor. E as outras eu vou acompanhando aqui. Mas pode ficar assim soltinha também. Olha que linda que fica. Mas eu achei mais bacana colando elas. Desta forminha assim, ó. Aqui ela está como que ela estivesse andando, né? As perninhas dobradinhas aqui, ó. Ó. E aí E aí E aí E aí Gente, olha que amor Agora vamos fazer aqui o outro lado Procurando colocar as patinhas Na mesma altura Você vai olhando aqui, ó Vocês não colocam assim Colocam viradinha assim, ó Viradinha Gente, olha que amor A nossa sintopeia bombom Aqui você pode fazer um lacinho com fita Você pode fazer um lacinho com Como eu usei aqui o limpador de cachimbo Na... Eu vou fazer aqui Dois lacinhos com limpador de cachimbo Olha que fácil Você dobra ele assim Ó Vem com ele desta forma Toma aqui, ó Passa essa perninha aqui Passa a outra Já amarrou E já ficou pronto Agora aqui, ó Eu faço isso aqui Olha que fofura, gente Que fácil de trabalhar com ele Aí eu vou vir Vou colocar um aqui Olha aqui, amorzinho Vou fazer o outro aqui Novamente, ó Vem aqui Segura aqui, ó Mesma coisa da gente fazer o lacinho de fita Desse jeitinho aqui Desse jeitinho aqui Tombo aqui Como ele é um araminho Eu passo aqui, ó E já fica amarrado Pronto Ó Ficou assim, né O nosso lacinho Agora aqui, ó Eu faço isso aqui Já forma o coraçãozinho Eu coloco aqui Aqui no nosso bombonzinho Então, gente Esse foi o nosso trabalhinho A nossa sintopeia bombom Agora eu só vou colocar o pontinho de luz aqui, né Com a tinta branca, né Pra nós fazer aqui o pontinho de luz Pra ficar desse jeitinho aqui, ó Olha isso aqui Esse aqui, ó Eu coloquei o lacinho com a fita Esse aqui eu fiz com o cetim Né Agora, pra nós fazer esses pezinhos aqui Esse aqui eu usei tampinha De... Que eu compro nas casas de essência Né Nessas casas que vêm de vidro, né Que tudo são peças individual Então eu compro bastante essas tampinhas Esse daqui eu usei a tampinha Esse aqui eu vou usar esses cristalzinhos Que eu tenho aqui também Que eu compro bastante Pra mim fazer esse tipo de trabalho Pra mim fazer os meus pezinhos Das minhas... Das minhas bandejas Enfim, essa tampinha aqui, ó Só que esse aqui eu vou usar esses cristalzinhos aqui Eu compro também nas casas de... De bijuteria Mas vocês podem estar fazendo esses pezinhos aqui Com... Com tampa de garrafa pet Vocês encapam ela Né Mas olha que charme que dá esses pezinhos, gente Olha aqui, amor Pronto Tá pronta a nossa linda citopeia Você pode colocar aqui Uma meia pérola É que aqui agora eu não tenho Mas vocês podem estar colocando Uma meia pérola Aqui nesse... Pra finalizar aqui O coraçãozinho aqui, ó Olha que amor Olha que peça Primeiro, reciclando as caixinhas de leite Que o meio ambiente vai agradecer muito E segundo Fica uma peça linda, maravilhosa Então, esse aqui foi o nosso trabalhinho de hoje A nossa sintopeia bombom Que eu amei muito fazer ela Essa de cetim eu amei Esse aqui é um menino Vamos colocar esse menino aqui no meio Olha que amor que ficou As nossas sintopeia bombom, gente Então, meus amores Quero agradecer a todas vocês Mais uma vez Desejar que Deus venha nos abençoar Que esse ano seja, assim Um ano bem proveitoso Para todas nós, artesãs Quero mais uma vez Agradecer a vocês Que estão aqui comigo No meu ateliê Me acompanhando Compartilhando meus vídeos E aqui nós estamos juntinhas Então, muito obrigado O vídeo de hoje foi esse Fazendo aqui esses pesos de porta Lindo, maravilhoso Encerramos 2024 A última semana com pesos de porta Que é peças vendável E começamos 2024 Primeira semana do mês de 2024 Com peças lindas, maravilhosas Que é o nosso famoso Pezinho de porta Então, é isso meus amores Um beijo Muito obrigada Que Deus venha abençoar vocês Compartilha os vídeos Deixe o joinha de vocês Os comentários de vocês Que me ajuda bastante E não se esqueça De ativar o sininho Das notificações Porque quando eu postar um vídeo O Youtube já envia diretamente Para vocês, ok? Muito obrigada E até o próximo vídeo Assim, se Deus nos permitir Que esse ano Vai ter muita novidade Vai ter muitas peças lindas Nós vamos ficar juntinhas Por muito tempo aqui Fazendo essas maravilhas Agradecer a Deus mais uma vez Por essa oportunidade Não enterro o talento de vocês Deus deu nosso talento Para nós multiplicar E o meu eu estou compartilhando com vocês Não se esquece Que Deus está à frente de tudo Quando vocês for fazer as coisas de vocês Entrar no ateliê Entrar no cantinho de vocês Independente de onde que for Primeiro Agradeça a Deus Que as mãozinhas de vocês Estão consagradas E muito obrigada Meninas Não se esquece O ateliê WJ Está aqui juntinha Para ajudar vocês Quem tiver alguma dúvida Deixa lá no whatsapp Quem tiver algumas sugestões Deixa lá no whatsapp Porque Como é que eu vou falar para vocês O nosso Deus Ele é maravilhoso Nosso Deus Ele propõe para nós Coisas incríveis Coisas assim Que Só quem está nesse mundo É que sabe A gratidão Que o nosso salvador Jesus Cristo Propõe para nós E eu sou muito grata Por Eu poder compartilhar Aqui O meus momentos Com vocês Deixa eu ver aqui Meninas Hoje Eu quero mandar um beijo Especial Gente Para Célia De Itapeva Célia Um beijo No seu coração Muito obrigado Por você fazer parte Desse momento Maravilhoso Aqui no meu ateliê Então Vou ser Especial Para todas nós Aqui Principalmente Para mim Então o beijo especial Hoje Vai para Célia De Itapeva Muito obrigado Célia E esse beijo Espalhado Ok meninas E um beijo Para todas vocês Muito obrigado E até o próximo vídeo Assim Se Deus nos permitir E pode mandar Sugestões Aí meninas Tchau 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 Tchau